O planejamento do BNDES herdou o planejamento da assessoria do Getúlio. O Romulo, o Cleanto, o Jesus Fares Pereira, um conjunto. E essa atividade o banco herdou, mas o Plano Salt já é outra, é uma prévia que não chegou a... E como é que era eternamente? Pega o Romulo de Almeida e o Roberto Campos, eram visões totalmente almeias. Eu sei, mas o Roberto Campos, naquela época, ele era um desenvolvimentista. Tanto que ele assumiu o banco e ele foi virando liberal, neoliberal, posteriormente. Acabou até querendo privatizar o BNDES, chegou ao cúmulo. Ele, na verdade, ele foi o criador do BNDES, foi o Getúlio Wagner. Mas quem implantou, quem organizou o BNDES, quem instituiu as formas de avaliação, os grupos de trabalho, a avaliação da viabilidade econômica, isso tudo foi o que entrou nos rios. E a gente tinha um respeito dos funcionários pelo banco, pelo banco. E a gente conversava muito na questão do desenvolvimento e ele participava disso.